Salve a maligreja da paz do Senhor Amém, igreja? Olhe para o seu irmão, Deus não quer muito Deus quer tudo A viúva só foi reconhecida porque ela deu tudo o que tinha Apenas as duas moedinhas Deus não quer muito de você, Deus quer tudo A palavra nos diz, busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas A palavra justiça vem do grego sedacá Dá aquilo a qual é merecedor Quando alguém faz justiça com alguém, está dando ele aquilo a qual ele é merecedor Quando Deus nos dá e nos conscientiza do nosso chamado, do nosso propósito Reconhecemos que é bem mais leve chegarmos ao reino de Deus É preciso entendermos o que é propósito e o que é permissão Isaac era o propósito de Deus Mas Deus permitiu Ismael É preciso vivermos no propósito do Senhor Passamos por lutas e levantes porque vivemos a permissão de Deus Qual o nosso propósito de Deus Qual o nosso propósito de Deus Por que fomos levantados Vivemos no Evangelho Espiritualmente A palavra glutonaria Ela não diz só aquele que se enche de comida Aqueles que praticavam a glutonaria Eles iam para as festas Se enchiam de comida E depois colocavam o dedo da moela Vomitavam para comer de novo E a igreja dos tempos modernos está insaciável Se viermos para o culto e não recebemos profecia Não recebemos coisas novas de Deus O culto não teve a presença do Senhor João, ele teve a visão velha de Padre Ele teve a revelação Mas Lucas, ele apenas ouviu falar e foi atrás Nem por isso o Evangelho de Lucas Tem menos poder do que o de João O que Deus lhe prometeu Ele não vai voltar a lhe pedir O que Ele já colocou no teu coração Basta você Guardar Onde a sua incredulidade não possa consumir Propósito E permissão de Deus O papel da igreja não é somente denunciar Não é apenas matar os Saús É levantar também os Davi Desde que Saús se mata pela sua própria espada E Deus está levantando Davi dessa geração Aleluia Deus está levantando aquele que sabe esperar a hora de subir no trono Deus está levantando aqueles Que recebeu o som, a visão Teve o sonho Que sabe que o poço não vai lhe parar A cadeia não é o seu lugar Porque Deus lhe escolheu Para se assentar no trono Se você tem Sobre a tua vida Promessa de se assentar no trono E até agora Você tem visitado o calabouço O poço Você tem vindo em prisões Se prepare Isso é prenúncio da chamada de Deus Mas o ambiente não está favorável O lugar não está propício Adão pegou no paraíso Mas Jesus venceu no deserto Não é o lugar É como está a tua adoração Como está o teu louvor Não é o lugar Adoradores se fazem na fornalha Adoradores passam a noite na corda do leão também Ei Ei, talvez Deus só lhe trouxe aqui nesta noite Para dizer no seu coração Já te prometi Eu não sou Deus que mundo Eu vou estabelecer Aguarda o meu tempo Aleluia O tempo do homem Resumido em passado Presente e futuro É o tempo O tempo de Deus É cairóis É perfeito Ele conhece O nosso passado Ele nos apruma no presente Porque já preparou O futuro de glória O futuro de glória Aleluia Aleluia O cenário Pode não estar propício Amado igreja do Senhor Abra suas bíblias No livro de 2 Coríntios A segunda carta de Paulo Coríntios Capítulo de número 12 A palavra da igreja é como um despertador O despertador ele nos acorda Mas ele não tem o poder de nos tirar da cama Você que tem que levantar Aleluia Ezequiel Põe-te de pé e volarei contigo Aleluia O despertador ele acorda Deus está levantando profetas Para acordar a geração Aleluia Levante e falarei contigo Tem pessoas que já receberam Decreto de vitória E estão passando por lunes e tribulação Porque não levantaram Pela sua voz profética No ambiente que estão vivendo Segunda carta do apóstolo Paulo Coríntios Capítulo de número 12 Eu quero pregar a partir do versículo 7 Aleluia Quem pode glorificar E para que não me exaltasse Pelas excelências da revelação Foi me dado o Espírito da carne A saber o mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de não me exaltar Acerca de três vezes Orei ao Senhor Glória a Deus Para que se desviasse de mim E disse-me A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza E vou voltar depois Me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite O poder De Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus está me dando as revelações De despertamento para a igreja Deus está fazendo algo novo E muito tremendo Na vida daqueles Que se dispõem ao trabalho dele Glória a Deus A igreja A igreja moderna Ela tem que se esforçar Para encher seus tempos Para ver Entrar em seus cofres Maiores a arrecadação A igreja moderna Ela tem Seguido A permissão de Deus Mas poucas Tem caminhado no propósito Marcos Número 5 Em o Evangelho 2 Escreveu Marcos Nossa mulher Pastor Simar Por favor Fique de pé Quero fazer uma pequena alusão Aqui com vocês dois Nos fala De uma passagem De uma mulher Que há 12 anos Sofreram com o fluxo de sangue Doze na Bíblia Nos remete a reino Jesus ele começa a estabelecer Seu reino Com doze apóstolos Doze são os chamados Para seguir a Jesus A mulher Há 12 anos Sofreram com a hemorragia E vem um pai Que roga pela sua filha Que com 12 anos Ela está enferma em uma cama Ela está morta Essa aqui Ela gastará tudo Ela está em uma igreja anêmica Ela está em uma igreja Que para encher as suas portas Tem que beber Vassoura ungida Ela gastará tudo Ela é uma igreja A pátria Aleluia Ela não sente A dor do pecador Ela precisa Urgente e medo De tocar A honra da vestimenta Ela precisa Rápido voltar A sentir A presença De Deus Aleluia Aqui está uma igreja Que tem pai Aqui está uma igreja Que tem intercessor Aqui está uma igreja Que tem gente Que paga o preço Aqui tem uma igreja Que tem pastor Que vai atrás Tem pastor Que vai em busca Da presença Aleluia É permissão de Deus Curar esta igreja Curar em público Para que todos vejam A glória de Deus Se manifestar É permissão de Deus Que essa lhe toque Que saia milagre Que saia salvação Para que todos vejam Que é o Deus de poder Que o sangue dele Está também Derramado Sobre o pecador Aleluia Essa igreja está fraca A dêmica Gastará tudo Está moribunda Está morrendo Mas o propósito De Deus É salvar Essa em particular Para salvar Essa igreja Que tem intercessor Que tem pai Que tem gente Que se preocupa Deus chama particular Entra no quarto Com os seus Manda embora Aqueles incrédulos Aqueles que pagam Fazer milagre Enche a igreja E sai contando As quatro cantos Ei Deus está tratando Em particular Com aqueles Que ele ama Com aqueles Que ele tem propósito Com aqueles Que tem chamada E Deus chama Em particular Pastor Aleluia E ficou apenas cinco Daquele quarto E ele ressuscita Essa igreja Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A palavra de Deus Para você nesta noite Glória a Deus Deus está curando A tua enfermidade Glória a Deus Talvez você veio nesta noite Para ouvir mais uma vez Uma profecia Talvez você veio nesta noite Para ouvir mais uma confirmação Mas ele está aí dizendo Eu sou Deus Que não mudo O que eu te prometi O que eu coloquei Como propósito E teu coração Vai se cumprir Amém Fique bem Vai chover Vai chover Quero orar por você Quando o ministério Atos Vão ver sim Você veio nesta noite Aqui para receber Um derramado de Deus Sobre a tua vida Um derramado Em confirmação De chamada De propósito Ainda tem igreja Nesta terra Que não é um pecador Ainda tem pastores Que pagam o preço Ainda tem pastores Que vão atrás Da presença Ele está confirmando Aqui para nós Ele está ressurgindo Em teu coração Chamada Amém Amém Amém